Oi pessoal da Motosport, olha o que chegou na loja, a nova pintura do X-Spirit 3, réplica do Mark Marks, tá? É igual a pintura tradicional vermelha, mas na edição especial branco e preto, que é sensacional, porque combina com todas as notas. E ele veio realmente muito bonito, eu gostei bastante. É um branco perolizado, né? É sensacional, tá realmente lindo. E vamos lá, pessoal, eu vou te falar a minha experiência no MotoGP, eu achava de uma imagem ruim dele. Ele é um cara muito bacana, é assim, como piloto não tem o que falar, é diferenciado, é excepcional como piloto. E como pessoa, é família, é gente fina demais, é um cara humilde, trata as suas muito bem, isso é muito importante. Tem muita gente que a gente acha que é bacana, né? E chega lá, trata as suas, empurra, né? E o Mark Marks é muito gente fina, realmente mudou a minha concepção sobre ele, é um cara muito bacana. Mas vamos falar do capacete dele, que hoje é o melhor capacete que tem no Brasil, tá? O peso dele é excepcional, é um capacete muito leve. Segurança, é o que tem de melhor no mundo em questão de segurança. Estabilidade, tá? Campo de visão, silêncio, aerodinâmica. Tudo que você exige de melhor, que você sonha que um capacete tenha pra te atender de melhor, pode comprar o X-Spirit 3. Essa é a segunda remessa, a primeira vez, esgotou em tempo recorde, tá? Essa é a segunda remessa, veio também o vermelho, tradicional, tá? Esse aqui é o branco com preto, que tá realmente muito bonito. Se você é exigente, quer ter aí a melhor moto do mercado, você precisa ter o melhor capacete do mercado, que vai atender as suas expectativas, tá? E vai deixar esse seu passeio de moto mais confortável, pra você poder curtir sua moto melhor. Então tem que ter um capacete no mesmo nível da moto. Esse capacete é hoje o que tem de melhor, vem pra moto-sport, vem conhecer ele, nós já vendemos vários, tá? E todo mundo que comprou é só elogio e experiência aí da galera que usa, realmente é o melhor capacete que eles já usaram. Então eu indico pra vocês, vem pra moto-sport e garante aí o seu capacete novo do Marco Marques, tá certo? Valeu, pessoal!